Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Rodrigo Orengo tem mais... Chamando o Orengo de Rodrigo Orengo duas vezes seguidas, é esquisito, né? O Orengo tem mais informações sobre as repercussões desses dois dias em que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou dormindo lá na Embaixada da Hungria em Brasília. Enfim, como é que esse assunto foi recebido pelo Congresso Nacional, Orengo? Bom dia pra você. Muito bom dia, Megali. Sheila Carla, bom dia a todos. Com reações imediatas, viu, Megali? Com pedidos, inclusive, encaminhados na Procuradoria-Geral da República até pra pedidos de prisão do ex-presidente, é o caso de Lindbergh Farias, que presenta lá uma representação. Na Procuradoria-Geral da República cita até um trecho aí do CPP, do Código de Processo Penal, artigo 312, que coloca lá um investigado que procura evadir ou procura estar além da possibilidade de cumprimento de pena, da legislação. E a gente sabe que dentro de uma Embaixada não há como aplicar ao território internacional. Então, o governo não tem essa prerrogativa de entrar, de ingressar numa Embaixada. Agora, Megali, a gente sabe que pedidos como esses têm todo um contexto político, né? É natural que o Congresso Nacional reaja dessa forma. Agora, esse é um pedido que ele não vai andar, não vai ter repercussão aqui na Procuradoria-Geral da República, porque já há um caminho estabelecido e já há uma reação a partir dessa notícia, divulgada pelo The New York Times, depois o próprio presidente conversou com a nossa reportagem, confirmou justamente que ele estava lá na Embaixada. O próximo passo agora, Megali, é a Polícia Federal produzir um relatório que vai ser encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, relator desse caso, lá no Supremo Tribunal Federal, e caberá ao ministro avaliação se o presidente descumpriu, quebrou lá medidas cautelares. Isso pode ensejar, por exemplo, uma prisão? Em última análise, pode. Mas a avaliação hoje aqui em Brasília, conversando com membros de tribunais superiores, até com fontes do Ministério de Relações Exteriores, para entender essa lógica de uma embaixada, a avaliação não é essa, viu, Megali? A avaliação, neste momento, é que seria realmente uma medida drástica. E por quê? Porque o processo está tendo o seu curso. O processo está lá avançado, a investigação está caminhando e caminhando rapidamente na Polícia Federal. A gente tem que lembrar que há alguns casos de investigação, alguns processos lá pelos quais o ex-presidente Jair Bolsonaro responde. Vamos lembrar que hoje tem um depoimento importante, é que ainda do caso das Joias, pai de Mauro Cid, presta depoimento à Polícia Federal. Mas tem lá o principal inquérito, que é da tentativa de golpe de Estado, está caminhando celeramente com depoimentos. E o que se espera é que a Polícia Federal encaminhe o inquérito até junho, para a Procuradoria-Geral da República apresentar a denúncia e depois a Suprema Corte julgar. Essa pergunta sobre uma possível prisão do ex-presidente, ela é feita aqui, muitas vezes, em Brasília. O próprio ex-presidente já externou isso publicamente, de uma possibilidade de prisão, antes mesmo de deixar o Palácio Planalto. O presidente já até aventava publicamente essa possibilidade, fazendo uma comparação com a ex-presidente da Bolívia. Mas nesse momento a gente vê que há uma cautela em relação a isso. Agora, para efeitos práticos, Megali, a Polícia Federal apresenta ao ministro Alexandre de Moraes um relatório sobre esse caso, sobre a ida do ex-presidente à Embaixada da Hungria. E o ministro Alexandre de Moraes tem que fazer essa avaliação. No caso de uma avaliação de descumprimento de medida cautelar, há, inclusive, algumas possibilidades. A gente sabe que a prisão preventiva é um caso e um último caso lá. Mas pode ter, inclusive, prisão domiciliar, pode ter tornozeleira eletrônica, e pode ter até uma determinação, uma ordem, para que, assim como o presidente não pode se comunicar, se envolver lá, ou estar no mesmo ambiente do que outros investigados, pode até ter uma decisão que o impeça de estar ali ou entrar numa embaixada. O presidente já teve o passaporte retido. Então, nesse momento, essas avaliações são feitas com muita cautela aqui em Brasília. Há uma corrente, até jurídica, no sentido de que esse é um processo que ele tem que seguir seu curso. Tem que esperar lá a apresentação de uma denúncia, análise, processo com trânsito em julgado, aí sim, com uma decisão dessa magnitude. Mas agora, é esperar essas 48 horas, para que o presidente se explicar oficialmente ao Supremo Tribunal Federal, e para o ministro Alexandre de Moraes tomar uma decisão. E lembrando que o que está em jogo aqui não é uma discussão sobre legalidade ou ilegalidade. Ela realmente não é ilegal, você dormir numa embaixada estrangeira. Assim como não seria ilegal um pedido de asilo. O pedido de asilo está previsto na Declaração de Direitos Humanos. Ele poderia ter o asilo concedido, inclusive. Se assim entendesse o Vitor Orbán, se entendesse que houvesse uma perseguição política contra Jair Bolsonaro. E eu dizia mais cedo aqui, Orengo, se ele for pego, por exemplo, num aeroporto com uma passagem comprada para um país do Mercosul, onde você não precisa de passaporte para embarcar, arrastando uma mala. Ele não cometeu ilegalidade nenhuma, ele tem o direito de fazer isso. Mas só o fato de ele estar zanzando pelo aeroporto com uma passagem na mão, embora não haja ilegalidade, já seria um elemento suficiente para o Alexandre de Moraes entender que havia ali uma intenção de fugir. Portanto, atos legais, dentro daquilo que Bolsonaro chamaria de quatro linhas, poderiam sim engatilhar um processo de prisão preventiva. Se o Alexandre entender que aquilo que aconteceu na Embaixada da Hungria foi um ensaio para uma fuga da justiça brasileira, pronto, está dada a razão para uma eventual prisão preventiva ou outra medida, né? Não poder mais entrar numa embaixada, tornozeleira eletrônica, enfim. O cardápio é relativamente extenso. O Nengo, bom trabalho para você. Até amanhã. Bom trabalho. Até amanhã. Tchau. Tchau.